Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render Glória e aleluia, 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 aleluia Quando o outro dinheiro me derrubar, firmada em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, tu valeu no monte Adorarei a ti eu, canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Senhor, vestir no teu olhar Ouvir a batida do teu coração Me esconder nos braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto cantando cantarei Tu és o meu refúgio, ó Pai Tu és o meu refúgio, ó Pai Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Obrigado.